Vamos falar agora sobre saúde, na verdade, um puxão de orelha para os pais que ainda não levaram os filhos para tomar simples gotinhas que podem evitar a paralisia infantil. Estou falando da vacina da poliomielite. Aliás, é uma preocupação que se estende não só em Franca, mas também em todo o Brasil. Aliás, a campanha foi prorrogada até o fim deste mês de novembro. Era para ter terminado em outubro, não atingiu a meta. Só para você ter uma ideia, aqui em Franca, de acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, até a última segunda-feira foram aplicadas 18.712 vacinas de crianças que receberam a dose contra a poliomielite. Mas a meta ainda continua muito aquém de ser atingida, não só em Franca, mas também em outros municípios do Brasil. Tanto é que o próprio ministro, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento, um apelo. Está pedindo, pelo amor de Deus, para o pai proteger o filho. Vamos ver. A taxa de vacinação ainda está inferior a 70%. A meta é imunizar 95% das crianças abaixo de 5 anos. As vacinas continuam disponíveis nos postos de vacinação. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso Brasil. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoençam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo. Pois é, então, se você ainda não levou seu filho ou sua filha, procure o mais rápido possível para fazer a proteção com a dose da vacina. 7 horas e 22 minutos, rápido intervalo e já já tem os destaques do Mundo da Bola.